Um, dois, três... Um, dois, três... Muitas graças é minha palavra Pra quem escuta o que falo Se canto as coisas do campo É porque tô de a cavalo Se abro as voltas de um laço Armada é de tiro certo Se um dos meus bota um piado Pode deixar que eu aperto Sou campo largo nos olhos Sol clareando num sorriso A alma de sangra no peito E enchente quando preciso Vai quase tudo que sei No sentimento que trago Me agrada ser desta terra Cantar as coisas do parque Sou cantador de Rio Grande De ponta a ponta me estendo Pé no estrigo e rédea firme Por diante sigo aprendendo Tenho na voz a palavra Agora na alma tudo o que espero Uma ponchada de amigos E as saudades que quero Sou o mesmo desde tempos E o tempo ensina verdades No meu compasso, meu voz Com alma e simplicidade Sou o verso de rima inteira A melodia e o som Muitas graças a Deus do céu Por ter me dado esse dom A melodia e o som Muitas graças a Deus Enquanto A melodia e o som Ángela É o som A melodia Tchau, tchau Sou cantador de Rio Grande De ponta a ponta me estendo Pelo estrito e rédea firme Por diante sigo aprendendo Tenho na voz, a palavra, na alma Tudo o que espero Uma ponchada de amigos E as saudades que quero Sou o mesmo desde tempo Se o tempo ensina a verdade No meu compasso, meu voz Com a alma e simplicidade Sou o verso de rima inteira A melodia e o som Muitas graças, Deus do céu Por ter me dado esse dom Muitas graças é minha palavra Muitas graças, Deus do céu Respeitável público Muitíssimo obrigado a todos Que colaboraram Para a realização deste sonho Nós somos a Comparsa Elétrica Vem aí o crowdfunding Para o lançamento do filme Muitíssimo obrigado a todos Pelo aplauso, pelo carinho Por essa cena bonita Que criamos aqui no coração De Santa Maria No coração do Rio Grande Obrigado a Comparsa Elétrica Duca Duarte Rafa Bizon Teixe Cabral Paulinho Goulart Cláudio Schuris Muitas graças